Na verdade não é plana, né? Ela é oca. Ela é oca. A gente mora dentro da Terra. É sério. Por que você acha que, por exemplo, você não pode entrar no Antártico? É porque eu nunca tentei, né? Não, não pode. O que eu vou fazer lá? Ninguém pode entrar lá. Por quê? Porque lá tem entrada da Terra Oca. Entendi. Por isso que os mamutes aparecem aí direto. Aparece mamute, que é o quê? Essa... Onde você tirou que aparece mamute? Onde aparece mamute direto? Aparece, pô. Aonde? Eu não vi nenhum. Que isso, pô? Procura aí no Google. Procura aí mamutes aparecendo aí. Aonde desapareceram? Na Antártico? Em algum lugar que tá descongelando, né, pô? Ele vem, ele viaja até um lugar e congela. Mas o mamute tá andando vivo ou é um mamute tipo, azossado vivo? Ele vem andando vivo encontrado com grama dentro do estômago, pô. O que você teve com a Terra Oca? Então, porque aí chega uma hora que começa a ter vegetação, entendeu? Que é onde tá lá os mamutes. Agora, óbvio, você não pode entrar lá dentro, entendeu? Ninguém consegue se você for de avião a nave te para, entendeu, Tintin? Tu sabe que a gravidade ela existe é porque a Terra não é Oca. Mas aí tem um Sol dentro da Terra, né, pô? Tem um Sol dentro da Terra. Tem uma magma, não tem um magma? Tem um núcleo quente. Então ela não é Oca, então ela é preenchida por algo. É, tem um Sol dentro e aí depois é como se fosse um bombom daqueles recheados, né? Esse cara é comediante, tá imitando o Xandão? Sim. Se a Terra é Oca, eu não sei, mas o que é engraçado esse cara é pra caralho, velho, velho. Vamos, 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 vamos. AP ou AD? Tanque. Eu falei tanque só pelo meme, velho. Vai se fuder, chaco tanque é minha piroca. Esses monochacos aí tão tudo convertido, velho. Mas tanque, AP, suporte. Não se faz mais bom no chaco como antigamente. Tudo maluco da cabeça, velho. Ô, Foquinho. Ignite no chaco, né, guys? É isso aí. Se eu tivesse de Ghost, teria mamado? Teria mamado. Mas eu tô de Ignite. Então eu posso, né, jogar com uma porra louca early game. Vamos dar um WP à Kali. Pergunta se é Smurf. Não, por quê? Caramba, não, não, por quê, velho. Não sei o que eu falo agora. Eu não sei se eu pergunto se o cara tá bêbado ou o quê, velho. Achei que ele tava bêbado com essa gameplay aí. É isso, tá indo a breja. Não. Se ele flechar... Mano, se o Kali nem tinha uma flecha era pra eu morrer. Tá meio perigoso isso aqui, hein? A pena é que a Ary não tá afim de ajudar, né? Boa, Kain. Eita. É o Tonhão da breja, hein? Ó o Juninho morrando o maluco ali, velho. Ih, me matei. É, infelizmente eu não sou burro, né? Ossos ambulantes. Cara, é muito gostosinho gancar top, fazer arauto e pegar FB, né, guys? Que aí eu já spiko cedinho já com o meu item mítico. Ó o Tonhão da breja mesmo, hein? O Tonhão da breja mesmo, hein? Nossa, ele tá aqui, velho. Nem fudendo. Cara, será que fica ruim em vez de eu fazer a bota eu já rushar pro meu segundo item pra acelerar meu spike do item mítico? Eu acho que pode ser que fique bom já que o meu combo é só um auto-ataque mesmo talvez valha a pena mas do jeito que tá eu já faço conteúdo já, guys. Aí, viu? Vamos dar um jóia só. Mods VE que é isso. Amigo, digita direito por favor pra medando gatinho. Mano, imagina eu fazendo isso com um Luscão no Challenger de verdade, guys. Imagina eu fazendo isso com o Jovironi na jungle. Juqueira. O Yoda eu não vou nem falar porque ele não joga logo e quando joga ele joga no diamante, né? Sem querer farpar. Mas sério. Cara. Não burro. Aí morreu de burro. Nossa, o Pichas vai virar. O Pichas já vou botar no cronograma já. Toda semana vai ter um vídeo dele no canal. Imagina eu fazendo isso com o Luscão dez vezes por game. Mano, esse Kenen tá muito louco. Olha a ult da Leona. Sabe tudo, hein? Morri. Morri. Se fudeu, otário Nossa Que azar Nossa, que cara azarado, mano Nossa, que cara azarado, mano Nossa, que cara azarado, mano Que cara azarado, mano Eu não conheço, mano Ai, eu tomei na base Ai, vamos já Ai, minha bichinha Ah, joguei malzão, velho Ai, comprei tudo errado E tinha o ar de ali onde eu passei Por isso que eu tinha que estar de lente Só que eu tô jogando igual um diamante Não compro lente Olha só Over? Não, pô Calculado Nice, galera Que dive, velho Que momento do time inimigo, né Os caras, eles sabem Eles conhecem o LoL, né Vocês gostam de mágica? Ih, vai ficar pra próxima Tudo isso porque eu dei Q item Eu tenho que dar item Q Só que ele tava de costas pra mim Cara, a real é que eu acho que eu não vou jogar de Thunderlord não, mano Eu vou jogar de colheita, velho Não há mercado TTT, TTT 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 Só que eu tô com medo Fui coçar o saco Ele brotou Mano, pior foi que eu fui coçar o saco mesmo, velho O cara brotou, velho Coço o saco e coloco a mão na boca Cacá, cacá, cacá. Ai, eu trolei. Ele sumiu. GG, JNG, jogo feio. Demais, cara. Ele tá esperando um jogo controlado, macroplay, LCK, é isso? 3, 2, 1. Ela chegou a gastar rio? Eu nem vi, mano. Pim, tem a minha impressão no seu nariz tampa o minimapa. É sua impressão, amigão. Bom, guys, agora vocês me veem, agora não vê mais. Ó, o 29 tava, tava estremando a Leona. Suas níveis são boas, mas já tô enjoado desse FIFA aí. Vai jogar, LOL, não, pô? Caramba, mano. TV é chatão, hein, mano? Nossa, eu bati uma neurose, mano.